Está com dois homens muito abertos, encostados à linha. Agora Colocini e Caetano. E mais um entendimento. Mas agora a outra pessoa das marcas. Colocini e Caetano, sendo que Colocini meteu as mãos ao pescoço de Caetano. É um lance que vai ter a ação de Jorge Sousa, obviamente. Jorge Sousa está a fazer um esforço para não expulsar ninguém. Porque é um jogo particular. É um jogo amigável, início da época. Não quer estragar o jogo. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Ou há intervenção dos treinadores. Exatamente. Agora foi entre Colocini e Caetano. Os próprios treinadores tirarem os jogadores. Párdio e Costinha. Mas não. E vermelho. Vermelho para os dois jogadores. Mas mostra os dois, não é? Exatamente. Pareceu que sim. Colocini e Caetano. O primeiro cartão amarelo. Pode depois discutir-se o posicionamento do árbitro. Num jogo particular. E a tendência normal é... Mas o primeiro cartão amarelo do Jorge Sousa... É... E a tendência normal.